Bom, nós estamos aqui na 19ª Lacte, maior evento do segmento de viagens corporativas da América Latina, com a presença da Juliana Patti, presidente da Alageve e da Luana Nogueira, que é a diretora desse segmento aqui. Bom, primeiro foi muito bom rever você do ano passado para cá. O evento está maravilhoso, né? Eu acho que é muito importante isso. Sim, esse ano a Alageve cresceu, a gente teve um aumento tanto na equipe Alageve quanto na quantidade dos associados, e isso repletiu no Lacte 19. Então a gente tem um aumento de público, vamos bater novos recordes de participantes, de patrocinadores, de imprensa, por que não, né? E ele acontece todo ano no mês de fevereiro e é considerado o primeiro grande evento de largada do ano. E é muito legal, né? Quer dizer, é um evento que neste ano tem o mote do Inspire, não é isso? E qual é o grande conceito da história do Inspire? Vocês têm uma história voltada para combater o etarismo, é isso? O tema do Inspire nasceu, inclusive, pelo protagonismo da Juliana, principalmente para inspirar as pessoas. O Lacte, ele traz conceitos, conteúdo para que as pessoas se inspirem a inspirar outras pessoas. Então é uma provocação muito genuína nossa para todo esse segmento do mercado, para que se sintam convidados a inspirar uns aos outros e criar exatamente uma comunidade de colaboração que as pessoas inspiram as outras pessoas. E a gente sempre trabalha uma causa, e a causa desse ano é a diversidade etária e o combate ao etarismo. Considerando que nos próximos anos nós teremos até sete gerações trabalhando em conjunto no mesmo ambiente de trabalho, é importante que a gente levante essa pauta para falar que tanto os mais jovens quanto os mais maduros, eles precisam conviver de forma sustentável dentro do ambiente de trabalho. Juliana, para finalizar, esse é um mote importante, porque isso é uma coisa recorrente, né? A história do preconceito contra o etarismo. Exatamente. A gente está levantando essa bandeira porque realmente as próximas gerações, elas vão precisar conviver e conviver muito bem, seja num programa de sucessão ou mesmo no dia a dia, porque nas empresas você sempre vai ter todas as faixas. Então essa harmonia de convivência de trabalho precisa acontecer. Parabéns pelo evento, parabéns pelo sucesso e o programa vai estar sempre à disposição. Queria só comentar que a gente expandiu a América Latina, que é um tema novo que a gente trouxe esse ano de reconhecimento. O LACTE esteve em Buenos Aires duas vezes nesses últimos dois anos e nós vamos para a Colômbia e para o México como próximos destinos de expansão da associação. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E a gente continua aqui na LACTE. Até já. Obrigada. 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 Obrigado.